Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Kimi Raikkonen enfrentou problemas com a bebida mais uma vez nesse grande prêmio de Monaco. Ele que largou bem, fez uma largada, conseguiu ganhar ali duas posições depois da largada e veio tentando marcar pontos, mas infelizmente terminou ali na décima primeira posição. E depois da corrida ele deu um esporro na equipe, porque logo na volta de apresentação a mangueira que leva água até a boca dele acabou se soltando ali e ficou presa nas costas dele durante toda a corrida. Ok Kimi, essa é a flaga de checkered, bem feito, o que você poderia fazer hoje, você fez uma boa corrida então precisamos mais de carga, mais de salão máxima de combustível, por favor e peixe-se, Robert. Sim, uma coisa, novamente, a f*** de trinco foi perdida na formação, e foi atrás da minha corrida toda a f*** de filtro, então não sei como é tão difícil de colocar, conectar Ok, copia isso, eu vou ter um chat com os caras, ver o que acontece. E aí 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 E aí